Bom dia amigos, como prometido, a página Tiaguinho Camisa 7, volta a falar um pouco da minha história por todos os clubes que passei. Semana passada, domingo passado, falamos sobre o Santana Clube e hoje vamos falar do seu tradicional rival, o Independente Esporte Clube, Carcarada Vila Maia, onde como atu na luz eu tenho muita gratidão, mesmo tendo começado no Santana Clube, que é um clube que eu amo também, o Independente foi a minha válvula de escabe para que eu conseguisse realizar meu sonho de profissional, porque foi lá que eu consegui ter êxito conquistando o título a nível de primeira divisão do futebol amapaense, o título de 1982, onde eu tive a grata satisfação de fazer o gol do título contra o Amapa Clube, numa final muito sensacional no estádio Glicério Marcos. Fiz o gol, gol de fundo do Glicério Marcos, é um gol que até hoje eu sonho e vejo aquele momento maravilhoso, onde nós conseguimos levar o povão de Santana, unido as duas torcidas, Santana e Independente, para torcer pelo Independente e conquistar aquele título com a ajuda de muitos companheiros, que eu vou citar ao longo dessa conversa. A minha história com o Independente começou desde 1967, quando meu pai, após terminar sua jornada como atleta no Santana, foi convidado para jogar pelo Independente e Porto Clube um seletivo de acesso da primeira divisão do futebol amapaense, junto com vários amigos dele na época, que tinham jogado junto no Amapa Clube, Fernando Dentinho, Papagaio Zagueiro, e do Santana Clube vieram também o Otávio Neri, Bereco também do Amapa Clube, o saudoso Padreco, e vários outros jogadores que me falham a memória no momento. Então foi formada uma boa equipe do Independente, eles conseguiram conquistar aquele título de 1967. Tem nas histórias, eu já postei inclusive foto daquela jornada deles do Independente, do Clube, na minha página, em postais anteriores. Tem nos meus arquivos essa foto. Então daí eu tinha, como existia uma rivalidade muito grande em Santana e Independente, que eu acompanhava desde a minha infância ainda no Santana Clube, e eu via que a torcida do Independente é a torcida Povão, da Vila Maia, e eu joguei grandes clássicos contra o Independente pelo Santana Clube, e sentia muito aquela pressão da torcida do Independente. E tinha vontade de jogar um dia do lado daquela torcida, maravilhosa, onde quando jogava o clássico Santana e Independente, ali o estádio se dividia em cores verde do Independente e amarelo do Santana. E em 1981, através de um convite de dirigente do Independente, foi assim uma atravessada, como se diz na gíria, da Vila Amazônia para Vila Maia, com muito sensacionalismo, e até meio complicado para a minha parte, porque eu era funcionário da ICOMI, e o Santana Clube tinha me conseguido um emprego. Então eu recorria, o meu ídolo maior, Antônio Trevisan, já tinha parado de jogar, trabalhávamos juntos na contabilidade da ICOMI, e eu citei para ele que naquela época eu não tinha carta recém-casado, e precisava ter a minha casa, né? E o Independente, eu tinha um terreno na Vila Maia, e me ajudaram, a proposta que foi para me ajudar é construir minha casa, que é ali onde é hoje, nos dias atuais, atrás do Centro Vitória Regia, na Adávoro Cavalcante. Ali a minha mãe me deu um terreno, e o Independente conseguiu me ajudar a construir a minha primeira casa própria. Então por isso que a minha gratidão, não só por ter vontade de jogar no Independente, devido a sua imensa torcida, como para realizar um sonho de ter a minha casa própria, né? Então isso aí, tem que ser grato a isso aí também, né? Então eu vim para o Independente, com vários outros jogadores em 81, nós fizemos um bom campeonato, mas não conseguimos o título, fomos vice-campeões, né? Conseguimos conquistar o primeiro turno, o Santana conquistou o segundo turno, o Independente conquistou, aliás, o Macapá conquistou o terceiro turno, e no jogo entre os três, o Macapá conseguiu ser o campeão. Mas pela somatória de pontos, o Independente foi o vice-campeão, que justamente nos deu o direito a disputar o Copão da Amazônia, de 81, lá no estado do Acre, né? Onde nós não fomos bem na competição lá, nós estrenhamos bem, contra o Motoclube de Rondônia, inclusive eu fiz o gol da abertura do Copão, fiz dois gols nessa noite, ganhamos de 3 a 0, o segundo jogo contra o Atlético do Acreano, nós empatamos 1 a 1, e saímos do mata-mata contra a melhor equipe da competição, que naturalmente foi o campeão do Copão da Amazônia. Nós sofremos uma goleada histórica lá, numa noite que nada deu certo para nós, mas mesmo assim nós não baixamos a cabeça, e já voltando para o ano de 82, o Santana Clube montou uma grande equipe, aliás, o Independente montou uma grande equipe, somada a grandes jogadores, que vieram do Santana Clube, como Lagoia, Babá, Acelino, Sérgio Maluco, e somado a alguns outros que vieram de Macapá, como o Damasceno, a Luísa Tupan, meu irmão Dida e o Zé Maria, dois goleiros, e somado aos que tinham ficado, eu, Nena, Coroca, Edinho, e vários outros atletas. Então foi feita uma grande somatória, e aí nós conquistamos tudo o que nós disputamos em 82, um time realmente que bateu recorde em termos de vitórias, conseguimos conquistar vitórias desde o primeiro torneio início, ganhamos tudo no início, ganhamos todos os turnos que foram disputados o Independente, e na final conseguimos ganhar o Amapá Clube por 1 a 0, na final, onde eu tinha a felicidade de fazer o gol do título, e aí fomos disputar o Copão da Amazônia, aqui em Macapá, enfrentando o Amapá junto com o Macapá, São Raimundo de Roraima e o Juventus do Acre, e conseguimos ganhar aquela chave do Copão da Amazônia, e para a nossa infelicidade nós perdemos, nos bastidores, um lance muito triste que eu me acompanho até hoje, era para ter conquistado aquele título do Copão da Amazônia, já o Independente 82, porque o time era muito bom, faríamos a primeira partida em Rondônia, e a segunda em Macapá, e fatalmente seremos os campeões, mas infelizmente não deu certo, mesmo assim nós conquistamos o título do Amapáense, e fizemos a entrega de faixa, contra a seleção Macapáense, somado a alguns jogadores que jogavam fora de Macapá, e que vieram e conseguimos ganhar na entrega de faixa de 3x1, o jogo memorável no estádio Augusto Antunes, e fechamos a competição, o nome todo contra o Paissandu, onde empatamos 1x1, e ali fechou, mas foi uma equipe vitoriosa do Independente, onde nós conquistamos vitórias, demos muitas alegrias à torcida do Independente, Então esses são os comentários na realidade, sobre o Independente na era do Amador, eu volto para falar sobre o profissional, me aguarde.